A CIDADE NO BRASIL 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 Calma aí, Jersey Ele usa uma roupa como a nossa Mas o Zordon nunca falou de um rancher verde Você acha que... Acha que foi ele que arrasou o centro de comando? É muita coincidência Afinal, ele aparece e o Zordon desaparece Talvez esteja trabalhando pra Rita Talvez Mas tudo que eu sei É que eu adoraria pegar esse cara E aí, alguma resposta? Negativo Os cabos de afiação foram totalmente queimados Ai, 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 ai Por isso não fazemos contato com o Zordon Serão substituídos antes de prosseguirmos Se conseguirmos ligar o gerador principal de novo Eu posso tentar localizar o Zordon Então poderemos consertá-los Consegue fazer isso? Afirmativo Só que vai levar tempo Tempo Tá aí uma coisa que não temos Tommy Tommy? O que que houve com você naquele dia depois da aula? Eu pensei que a gente ia se encontrar Eu tive um imprevisto Ah... É que eu fiquei preocupada Olha... Eu não sou criança Não precisa se preocupar comigo Alguma coisa errada? Você tá agindo como se... Como o quê? Se tivesse chateado comigo Já lhe ocorreu que eu posso ter outras coisas na minha mente? Cai na real, Kimberly Você não é o centro do universo de todo mundo Desculpe por perguntar Eu não sei se... Eu não sei se... E quando ele estiver com a espada das trevas Ele será meu pra sempre Mas a espada das trevas é algo que deve conquistar Um teste de força contra os patrulheiros Nossa, que ideia maravilhosa É isso Eu só quero ver isso Sim! E todos desceremos juntos à terra Para assistir ao teste do Ranger Verde E quando ele tiver a espada das trevas Seu feitiço controlará os seus movimentos Venham! Eu mal posso esperar para ver o meu Ranger Sua malvadeza O Ranger Verde aguarda suas ordens Me chamou Estou às suas ordens, Imperatriz Está na hora de acabar com os Power Rangers Paciência! Antes deve enfrentar um desafio Usando apenas suas forças e nenhuma arma Deverá derrotar os patrulheiros E então receberá a espada das trevas Está preparado? Agora ao combate! Vamos lá! Quem é que vai ser o primeiro? Vem! Vamos lá! Quem é que vai ser o primeiro? Lute! Lute, meu Ranger! Lute! Lute! É! Ele está conseguindo! Lute! Suas ordens! E eu obedeço, Imperatriz Chef! Conseguiu! Bem-vindo ao clube Ah! Você ganhou a espada das trevas! Os Power Rangers serão destruídos, e o Ranger Vermelho será o primeiro a ir. Eu espero que o Billy e a Trini tenham conseguido alguma coisa no centro de comando. É, ainda não consertaram nossos comunicadores. Parece que vamos de besouro. Por acaso, vocês viram o Tommy? Valeu. Ah, Tommy. Eu prometi que a gente ia treinar mais tarde, mas surgiu uma coisa, tipo assim, uma emergência. É sério? É, e que tal a gente adiar? Claro. Eu entendo. Valeu, a gente se fala. Menos um. Faltam quatro. E o Jason? Não chegou? Eu não sei. Ele não costuma se atrasar. Centro de comando. É o Jason. Estão me ouvindo? Alguém responda. Responda! Droga! Seu comunicador não funciona aqui. Deberá me enfrentar sozinho. Querendo isso aqui? Centro de comando, responda. É o Jason. Tem uma situação de emergência. Já disse que não funciona, mas o seu transformador sim. Se conseguir pegá-lo. Tenho certeza de que sabe fazer melhor do que isso. Estou preocupada com o Jason. Ele devia ter chegado. Não podemos esperar por ele. Eu não acho direito deixar ele aqui. Ah, relaxa. O Jason sabe se cuidar muito bem. É melhor irmos para o centro de comando. Alpha precisa de nós. Tá bom. Eu espero que saiba o que está fazendo. Eu também. Aperta o cinto. Aperta o cinto. Cara, voar desse jeito é maneiraço. É. Qual é, gata? Vamos curtir. Billy e Alpha vão dar um jeito de trazer os ordens de volta. Não é só isso. É o Tommy. Ah. O cara te deu um fora, não foi? Ele mudou totalmente. É, agora ele está com os bons problemas para se preocupar. Se segure, estamos chegando. Algum progresso em encontrar o Zordon? O Billy está consertando o computador central. Eu acabei de ligar esses fios para ver se eu consigo. Vai. Cruze os dedos, Rangers. Tem alguma coisa estranha. O globo. Ah, olha. É o carinha verde. É a nossa chance de pegarmos o cara e saber o que está realmente acontecendo. O subgerador está ligado. Temos energia parcial. O computador está testando o seu campo energético agora. Tá bom. Vamos morfar e pegar o carinha verde. Precisamos do Jason. Jason. Jason, responda. Está me ouvindo, Jason? Droga, não funciona. Onde ele se meteu? Eu quero meu transformador agora. Está exigindo. Logo estará implorando. Se tiver coragem para pegá-lo. Não pense que você me venceu. Entenda uma coisa, seu homenzinho patético. Eu poderia acabar com você a hora que quisesse. Mas a Rita me ofertou você como recompensa por meus fiéis serviços prestados a ela. É como jogar carne para um leão faminto. Lembre-se, Alfa. Entre em contato com o Jason e mande ele nos encontrar. É comigo mesmo. Então tá. É hora de morfar. Mastodonte. Pterodáctilo. Tressaraptops. Sinta a força da espada das trevas. Tudo está saindo melhor do que eu esperava. Então, malvadeza real, qual é o próximo passo do plano? É, qual é? Uma surpresa verde para os tolinhos. Boa ideia, gostei. Eu gostei. Muito bem, Power Rangers. Agora é o fim. Mastodonte. Tressaraptops. Tresaraptops. Tigre, dentro de sobra. Aqui é o Zack, nós vamos conseguir. Aqui é o Billy, concentração total. Aqui é a Trini, arrastando. Vão por todos e todos por um. Sequência Mega Sorte iniciada. E aí? Vem cá, só a gente vai. Ainda não conhecem o Ranger Verde? Não aceito a derrota! Mas a senhora ainda não está derrotada. Ainda temos o Jason. É mesmo. É, o Goldar tem ele preso. Você tem razão. Goldar! Alfa, Power Rangers, responda, meu Jason. Sim, pode chamar seus amigos, porque sem eles não é nada. Mas, afinal, é apenas humano. E nenhum humano é páreo para Goldar, que agora tem que obedecer o chamado de sua Imperatriz. Eu ainda quero brincar com você antes de exterminá-lo. Pensando bem, talvez não. O Sub-Gerador captou alguma coisa. Será o Zorda? Não sei. Daqui a pouquinho saberemos. Tomara que seja. Precisamos muito dele. Aquele Carinha Verde foi mais forte dessa vez. Não tenho boas notícias. Não localizei o Jason em lugar nenhum. Ah, o Jason também sumiu? Cara... Se a Rita está por trás disso, está causando sérios danos. Nosso Ranger! Zordon! Zordon! Eu sou... estou no setor humano... Você quase pegou, Alfa. Aguenta, Zordon! Vocês têm que acabar com o Ranger Verde de vida. Ai, ai, ai! Eu perdi! Ah, não! Zordon, precisamos de você. O que é isso? Sabe, Jason? Se você pegasse o Transformador, poderia sair daqui. Onde quer chegar? Venha pegar, se tiver coragem. Se inscreva no canal. E agora eu acho que finalmente vou acabar com esse jogo. Tchau, tchau.